Eu vou fazer o meu TCC, cujo tema o processo de transição da educação infantil para o primeiro ano do ensino fundamental. Muito bem. Problemática. Qual é a importância do professor no processo de transição dos alunos do primeiro ano do ensino fundamental para que tenha uma adaptação harmoniosa, né, digamos assim, e uma aprendizagem significatória? Satisfatória. É, satisfatória, é verdade. Nossa, de onde que eu tirei significatória? Vamos lá, uma aprendizagem satisfatória. Primeira coisa, eu entendo que aqui, ó, a importância do professor, tá? Você tem na própria BNCC orientações muito claras e objetivas falando dessa transição do ensino, da educação infantil para o ensino fundamental. Então, a primeira coisa, consulte a BNCC. Segunda coisa, verifique no Google acadêmico e coloque lá a transição, a função do professor, a atuação do professor. Eu não gosto de usar a palavra importância, tá? Eu não gosto de usar a palavra importância. Coloca, por exemplo, a atuação do professor na transição da educação infantil para o primeiro ano. Porque aí você tem problemas, você tem desafios. E lembrando que, quando a gente fala da problemática ou da problematização, você precisa apresentar um contexto e não apenas uma pergunta, tá? Porque essa pergunta aqui, qual a importância do professor no processo de transição? Você concorda que é uma pergunta um tanto quanto vaga? E se eu colocasse assim, quais ações facilitaria a transição dos alunos da educação infantil para o ensino fundamental? Quais ações? Então, assim, eu sei que tem muitas ações, tá? Tem muita coisa aí. Mas aí você não fica nessa questão da importância. Você traz as ações. O que o professor deve fazer nesse momento de transição? Assim como tem também a transição do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, que é um baque muito grande, inclusive. Assim como tem a transição do nono ano para o primeiro ano do ensino médio. Então, você tem vários trabalhos, você tem vários estudos que vão trazer essas ações que vão facilitar esse processo, que vão facilitar esse processo de transição do aluno da educação infantil para o ensino fundamental. Posso estar falando bobagem? O que você acha, Fábio? Não, você falou exatamente na mesma linha que eu ia falar, sobre quando você fala importância, me vem outras palavras. Outra palavra que é comum, colocar em quais os benefícios. Quando você estabelece algum tipo de qualificação na sua pergunta, inclusive parece que você já está direcionado ao que você quer falar. E literalmente, lembra que se eu tenho hipótese nula e a hipótese alternativa, eu tenho duas maneiras de olhar ou mais um fenômeno, você fala que a importância, parece que você só vai falar os aspectos positivos, ou só os aspectos que você quer discutir. Se são só os aspectos que você quer discutir, esses aspectos têm que estar no seu problema, no seu objetivo. Por exemplo, se você vai falar alguma coisa específica, que é o que o professor Ivão chamou de contexto aí. Então, se você quer direcionar, por exemplo, a importância seria o papel do professor. Qual é o papel? Aí, do papel do professor, quais as principais situações que ocorrem de mudança? A faixa etária, o aumento de quantidade de disciplinas, o caráter o caráter conteudista em relação à modificação. Então, ele sai de um caráter menos conteudista para uma situação bem mais conteudista para o primeiro ano. Sei lá, tem várias situações. Do ponto de vista do aluno, do professor, então, esse mundo é gigante. Quando você fala o papel do professor, ainda é muito amplo, porque talvez não. você vai ter que falar, ó, esses são todos os pontos. O professor pode atacar esses pontos aqui, ó. E aí, é o que ele faz. Ou não. E aí, você só vai elucidar a situação. A palavra elucidar, elucidar qual o papel do professor, já ficou um problema aí. Você já levantou, vai levantar, onde o professor pode atacar. Ó, você tem vários estudos bem interessantes no próprio Google Acadêmico. Eu joguei no Google Acadêmico o seguinte, ó, Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. A Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental narrada pelas crianças. Olha só a perspectiva, né, da narração, da narrativa pelas crianças. Você tem aqui a Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. Vamos refinar aqui, ó, o papel do professor, por exemplo. você tem 54 mil resultados. O papel do professor no processo de transição da criança para a Educação Infantil no Ensino Fundamental. ó, 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 fresquinho, 2022. A Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, a Gestação da Atividade de Estudo, vale a pena dar uma olhada, de 2020. Então, tem muita coisa aqui, ó, o que é ser criança e viver a infância na escola. Uma análise da transição numa escola municipal de Curitiba, um estudo de caso. né, então você tem, ó, os desafios da Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, como os professores lidam com um aluno com deficiência incluído em suas turmas. Então, se você faz uma, uma checagem dessa, se você faz uma, uma primeira análise, né, digamos assim, se você faz uma primeira análise desse material pelo próprio Google Acadêmico, você começa a desenhar, você pega um papel e começa a escrever essas variáveis. Porque aí, você vai refinar a sua busca e poder delimitar melhor o seu tema. O que você quer ao investigar esse papel, essa transição, esse papel do professor, essa função do professor entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental? O que você quer saber? Porque a grande questão é essa. Você não quer provar nada. você não quer provar nada, porque é uma coisa que eu escuto todos os dias. Ah, professor, eu quero falar que o professor é fundamental para essa transição entre Educação Infantil e o Ensino Fundamental. O professor é fundamental? Tem certeza? E se eu estiver numa situação de homeschooling? E se eu estiver em outro país, por exemplo, porque aqui no Brasil ainda é uma discussão. Mas se eu estiver em outro país, por exemplo, em que a família adota o homeschooling? Você não tem professor. E aí, como é que fica? Então, cuidado com essas afirmações. Ah, eu quero mostrar para a sociedade que a Educação Infantil, o processo de transição... Não, você não quer mostrar para a sociedade. Você, primeiro, tem que entender para você qual é a sua angústia, qual é o seu problema. que a gente fala em inúmeros vídeos, a gente fala em vários vídeos. Tem um vídeo específico só sobre problema da pesquisa, é uma aula de quase meia hora só falando sobre problema de pesquisa. E aí, você precisa trazer este problema, porque o problema é uma angústia que sai de você. Por que você se interessou em pesquisar sobre isso e não sobre outro assunto? O que isso realmente chamou a sua atenção? O que você vivencia no dia a dia que faz com que você tenha essa percepção da necessidade do apoio do professor para a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental? Então, todas essas perguntas que eu estou fazendo aqui, o que você vai fazer? Depois você vai pegar, você vai voltar o vídeo e você vai colocar no papel, porque você vai começar a responder e você vai ver que cada um leva para um caminho diferente. e a partir do momento que cada um leva para um caminho diferente, você vai precisar optar. Qual é o melhor caminho que você quer seguir? Qual é o caminho que vai realmente responder a sua angústia? E aí, você desenvolve o seu TCC. Você desenvolve o projeto de pesquisa, aí você vai acessar lá o projeto de pesquisa atualizado, 2022, vai baixar o template do projeto de pesquisa, vai assistir a aula bonitinho, vai assistir as aulas complementares, que é um curso de graça. A gente está dando um curso de graça de projeto de pesquisa. Você vai baixar o template e ali você já vai ver um passo a passo pronto para você fazer o projeto de pesquisa. E aí você vai e entrega para a sua faculdade. Ah, professor, eu não consigo fazer sozinho, eu preciso de orientação. tccagoravai.com.br O professor Fábio e eu estamos aqui exatamente para isso. o professor Fábio doorkamento para sempre Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.